Padre Reginaldo Manzotti, todos os colaboradores da TV Evangelizar, parabéns pelos 11 anos de anúncio da Boa Nova. Como é bom saber que em todo o Brasil a Palavra de Deus está sendo transmitida pela TV Evangelizar. Deus abençoe a todos e continuemos a bonita missão de anunciar a Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, parabéns pelos 11 anos da TV Evangelizar.